E viram no quarto e último páreo, vitória de Irmã RMB, infelizmente por conta de seu velhador no boxe, ela foi desclassificada e disputará a final o irmão que fez segundo lugar para ela, Bela Cedeiro da Boa. O número 2 é Quilombo Corona Rio, é um macho saio, corre de 53 quilos, filho de fantástico coronavírus, capite e fômulos, o Foro Estão Oeste. Para ficar fora ZM, Francisco Gustavo Rodolfo e Rancho Horizonte, é Crescitas Primavera, treinado pelo Ninho, pilotado pelo Rufi Rodrigues, é presente a Bahia, Pará e Pernambuco. O número 3 é Cedeiro da Boa, é uma fêmea, corre de 48 quilos, filha de luz e anda Cedeiro da Carisma Pec, por Crescitas Pec. Verdade Eras Brasil, Calvão e Rancho, é Crescitas Primavera, fazenda regida, treinada pelo Ninho do Veiga, pilotada pelo Micael, é brasileiro de São Paulo. O número 4 é Lindo Dias de Cabre, é um macho alazão, corre de 49 quilos, filho de Dagmar Rizzo, HRC, Calina Tique Santana, Guaiba Suribet, é propriedade da Hora Germano, criação de Hugo Leonardo Faria Silva, treinado pelo Ninho Aparecido, pilotado pelo Vê Rodrigues, é presente a Pernambuco. O número 5 é Portência Leite, é uma fêmea, corre de 52 quilos, filha de Brent Leite, da Donzela Faria, por Certo Faria, propriedade de Rancho para Cícero, reação para São Mateus, treinada pelo João Vitor Leite, pilotada pelo R Freitas, é brasileira da Góxica. Lindo de instantes, conheceremos o grande campeão, quilombo-corona, vela-se leito, líder de S.T. Pebre e Portência Leite. Vão ser campeãs lá todos os animais, vão ser afastados os profissionais e vamos ficar por conta do start. Quilombo-corona, vela-se leito, líder de S.T. Pebre e Portência Leite. Já se encontram, ligas, comportados. O start examinou os animais. Vai ser campeãs lá, pressão. Vão ser campeãs lá, pressão. É o sexto. Vão ser campeãs lá, pressão. Vão ser campeãs lá, pressão. Voçam sempre campeãs lá, puxam sempre campeãs lá, pressão. Vão ser campeãs lá! E senhora pontece recentemente. Vão ser campeãs lá, pressão, pressão por conta do start бол um evento. E vocêось campeãs lá, pressão. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.